Aqui no Brasil, a CPMI dos atos golpistas sugeriu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro como mentor moral do 8 de janeiro e acusou também outras 60 pessoas. Na lista estão ex-ministros, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e a cúpula das Forças Armadas sob a gestão Bolsonaro. A postura adotada pelo ex-presidente durante os quatro anos de mandato, na disputa presidencial e depois da derrota em outubro do ano passado, foi usada no relatório para apontar Jair Bolsonaro como mentor moral dos atos de 8 de janeiro. As investigações aqui realizadas permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Um golpe de Estado foi ensaiado e por fim foram estimulados atos e movimentos desesperados de tomada de poder. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. O relatório pede que o ex-presidente seja indiciado por quatro crimes. Associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. O ex-presidente Bolsonaro questionava de forma continuada junto à opinião pública o processo eleitoral, criando um sentimento de instabilidade e ao mesmo tempo inspirando vários manifestantes, alguns terroristas, o que culminou infelizmente com o 8 de janeiro. O candidato a vice na chapa à reeleição, o general Braga Neto, é acusado de fazer reuniões para impedir a posse de Lula. A lista de sugestões e indiciamentos tem ainda Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Na casa dele, a PF encontrou a minuta de um golpe contra ministros do STF e do TSE. O ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, é acusado de usar o cargo para gerar dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral. O relatório aponta a conduta dolosa também do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O texto pede ainda o indiciamento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que optou pela delação premiada. O relatório final tem também um pedido de responsabilização do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, por oito crimes, como usar o cargo para ordenar bloqueios no Nordeste, onde Lula tinha vantagens nas eleições. Os parlamentares devem votar o relatório final na manhã desta quarta-feira. A base governista tem pelo menos 18 votos para garantir a aprovação do texto, que em seguida deve ser encaminhado para a Procuradoria-Geral da República. É a PGR e o Ministério Público Militar que decidirão se os indiciados vão responder a processos na Justiça. Espero que haja uma isenção, que não haja perseguição política. O MPF é uma instituição que, pelo menos em tese, assim eu acredito, é independente e não vai cair no que está escrito nesse relatório infantil. A defesa de Jair Bolsonaro se manifestou com indignação pelo fato do ex-presidente ser indiciado por vários crimes, sem ao menos ser chamado para depor. A de Silvinei Vazquez disse que o documento é um absurdo e que o Ministério Público Federal irá desprezá-lo. Já o advogado do general Augusto Heleno disse que acredita no bom senso e no profissionalismo do Poder Judiciário. A defesa de Anderson Torres afirmou que a CPMI entregou relatórios sem apresentar provas concretas sobre a participação do ex-ministro nos atos de 8 de janeiro. A de Braga Neto disse que ainda não tem uma posição sobre o documento apresentado pela CPMI. Os advogados do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e do ajudante de ordens, do ex-ajudante, aliás, de Bolsonaro, Mauro Cid, não se manifestaram. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.